E aí pessoal, tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo em si, vou estar trazendo mais uma parte de campeonato aqui pra vocês, e esse campeonato aqui seria o da Kodashop, pessoal, um campeonato bem importante aqui no cenário que tá ocorrendo, quem tá à frente desse projeto aí junto com a Kodashop seria o Highlander e o Petros, os dois estão se revezando e transmitindo lá no canal da Trova, então quem quiser tá acompanhando, as classificatórias estão sendo de segunda a sexta, e no sábado vai acontecer a grande final, Seria mais ou menos isso, pessoal, isso daqui seria uma partida de classificatório que a gente fez, foi uma queda muito boa, deu uma vitória bem legal aqui, e vou estar trazendo aqui pra vocês, pessoal, no entanto seria isso, não vou estar enrolando muito aqui, espero que gostem do vídeo, tamo junto, e é nóis! Caralho! Bora! Tem mesmo, tem mesmo? Quem tá vindo? Eu acho que vai ter, velho Não, tem conta? É, tem dois É, mas tanto tempo que a gente não joga Blackout, tá ligado? Oxi! Mas né, vocês estão perdendo a respeito mesmo? Não é, sem acabarチão né? Tá safe, tá safe É, em baixo, em baixo Cheirando замеч Tem que contar em trás sim tá? Não tá safe em nada, esses caras caem atrás é não, estão tudo no L Não 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 nãoエ! Atira! Não, cai muito atrás ele não tem como nenhum Não, tem que cair direto no L e pô! Eu não consegui cair, essa é a questão Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Ah não, pelo amor de Deus Não é, Cibito, tá atrás? Tem um squad inteiro dentro Putz, Cibito, recuo, 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 tem muito cara no direito Cara, tá de boa aí, eu acho que eu vou subir em fuíssimo, eu consigo direito De boa, de boa não tá não, mas estamos aqui, né? Eles estão embaixo de mim Tem cara na parte da frente, ele não seria mais ou menos 31 Putz, putz, putz Putz 2 Torre, torre, torre Ainda tá, tá indo torre, e tem um sim Financiado, a vilinha, até o bem Foi, foi Ah, pelo amor de Deus, rapaziada Deu golpe Tem que respeitar, Jh, tem que respeitar, pô, o capitão voltou Deu golpe, não é, não é, não é Cuidado, Jh, funciona, na moral, cuidado Não, eu, como eles vão estar luteando, velho, acho que dá tempo Para o carro antes, paizinho Tá ligado já, né? Ixi, não Oi Os caras roubaram minha calma todos Cara, eu aperto para sair disso aqui, não sai, velho Ah, mano Ah, pelo menos eles perderam, velho Ah, eles dançaram, velho Eles dançaram Bem, bem vindo Quer, quer solar lá, Subito? Bora Acho que ele já torna para vocês, eles pegaram uma moto aqui Uma motinha aqui Ah, sai, então Vamo venha, viu, venha Gosta, eu gosto de dar usadinha Puta, eu ia roubar um L aqui, mas pelo amor de Deus, velho Bora, 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 Subito Vocês tão ouvindo aí, cara? Tá de boa aí, Subito? Eu tô de boa, velho Vocês tão de boa aí, cara? Vocês tão ouvindo? Tô, tô sim, Jh Olha, eles foram... Cara, eu não sei dizer para qual posição eles foram, velho Eles saíram daqui, velho Saiu todos os cobs, já Beleza Tá de boa aí, Jh? Ah, eles não falam de vocês não, velho Sei lá, onde é que eles foram Eu vou pegar a Ted, velho Eles já tão indo Eles já tão indo Eles já saíram, tá? Aham Vai lutear, Jh A gente tá full loot, viado Você precisa lutear Ah, então me busca aqui, então Não Meu Deus, eu perdi o carro Perdi, perdi Dá um porrãozinho ali no carro de moto, porra Vai, faz a voz Tô chamando a tag Caralho, cara Meu Deus do céu Isso aqui é um crime, cara Boa, foi, foi, foi Foi não Dá-lhe só na bundinha do carro ali que dá bom Na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha Tem que ser, tem que ser Calma aí, tem que pegar a velocidade Calma, calma Tem que ser uma batidinha Tem que ser uma batidinha de leve Boa Não, mais um, mais um Um tapinho de respeito agora O que é que vocês estão fazendo, cara? Pelo amor de Deus Aí Aí é boa, garoto Isso é quase um Quase um Como é o nome daquele Reboque Pra onde, capitão? Safe, né, pai? Mano, tá 46% desse carro aqui Já veio logo de trocar aí, já Cara Onde é que eu poderia cair? Tem smoke lá da esquerda Eu vou segurar um pouco aqui, velho Que eu tenho que ver onde é que vai sair o bloco Tem um tiro aqui, rapaziada E tem smoke aí de reto Vocês vão trocar ou pegar loadout, velho? Não, só o civito pegar coisa aí Falex Puxa, puxa, puxa Minhas cor, rapaziada Nossa, mano Tem gente aqui, JK Dentro da casa, dentro da casa Nossa, o civito tá morto, velho Tô morto, tô morto Não, não dá, não, não dá, não Ralar, ralar? Não, não, não dá, não Calma, calma, JK Nossa Vem, vem, cara Vem, cara Como não? Não, não, não Agora não dá mais não Dá, eu tô atrás da casa Vem, vem Vamos embora do que Vai Eu ia pegar uma arma Você, Viti, por que que tu não parou perto da antilope, viado, de carro? Você tá assim, cara, perto lá, pô, vi smoke Puxa, droga, droga, droga Puxa, droga, droga, droga Puxa, droga, 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 droga Que isso, mano Não, tá uma doideira do cara Tem uma L vindo, tem uma L vindo, velho Dá pra manter nós, cara? Dá, não, dá, não Eu e tu, não E eu ainda acho que é DM aí Puxa lá pro outro lá, ó Puxa pro outro, puxa pro outro Estande, estande, estande Esse aqui é a DM O outro você não vai soar todo mundo de pistola, né? Não, ele só finalizou Não, tem dois Não, aí você tá morto, não tem o que fazer, não Você pegou atrás, cara? Não, bai, só vira drop lá A gente tenta pegar drop, depois vai salvar o tag dormindo Se não der pra pegar drop, a gente só mete o pé Cara, é impressionante Caiu dois PQD comigo e chegou agora outro cara com moto, velho Tá aí dentro, é? Não, vai cair dentro não, vai cair lá na frente Vai, vai Não, é dentro, é dentro É dentro Tem gente que cura, velho Eu tô apurado, velho Tem gente, tem gente, tem gente Eu tenho squad inteiro já Tem gente já, Escai Eu saí, já saí Consegue me pegar? Consigo, eu tô dando uma volta aqui Tem que pegar minha tag agora, mano Não, a gente já vai lá Pode ficar de boa Nossa, eu tô no vídeo É, os caras que vão matar, tá? Vem, vem, vem Tem um só com arma e outro com... Vai PQD, mais ou menos Deve ter arma também Vira logo nada, cimita Consegue o pelotar, viado Consigo, consigo Vai, vai, vai Eles tão batendo louco, gado Que porra é essa? Não, o único lugar que eu caí pra pegar loot Tive dois caras que peguei atrás de mim, velho Aí é meio fogo Ah, o tu aí realmente não teve o que fazer, não Cheio de trocação aqui Treve, o Cibito para no meio do nada E fica andando com a cima de um antigo Não, Cibito O carro tá 50% desse cara Era só uma FHJ, mano Onde eu parei o carro? Não, mas Cibitinho Eu vi tiro aí na montanha, velho Cibitinho, você pode até falar que... Não, não, escuta, escuta Você pode até falar que o carro tava 50% Mas aqui a FHJ que nem a FHJ tinha, cara Ela só ralar, pô Eu jurava que tinha cara na esquerda, pô Taxa de smoke aí Minha tank tá no meio da aberta Ela só ralar, pô Ela só ralar, pontinha Oxi Pegou? Peguei, peguei, vai, vai, vai Bem, eu acho que essa melhoria aqui vai abrir em 20 segundos, mano E em stand de tiro, eu acho que não lutearam, não E o carro drop lá deve ter armado do chão Pois é, aham Deixa eu ver se essa melhoria vai abrir Com a coisa que nós abre aqui E vocês lute aqui, stand Não consegue dar o couro pra vocês Ah, abriu Tá, eu vou direto melhoria, então Beleza É melhor mesmo Ah, tamo chegando O pior é que eu não tenho nada pra dropar, velho Eu dropo munição só Dropa tua sabedoria Oh, vou cair nessa casa aqui, vim Ah, não, vou cair na melhoria já Tem essas casinhas do lado aí, dá pra lutear, viu Lutei essas casas aí e depois vir o stand aqui A gente tenta pegar o próximo drop Se tiver sem arma Eu dropei munição aí, tá Tem nada aqui, senhor Tem concussão ali É, lutei era aqui já, velho Ô, JK, como é que você tá de placa aí? Tem carro lá na frente de direita, velho Cuidado Eu tenho quatro placas verdes, só isso, velho É, tá, tô fulgito quanto eu Tem gente aqui É, já saí Tá dando sniper em mim, tá dando sniper em mim Será que eu consigo deitar um? É, se tu conseguir eu viro, viado, contigo Eu tenho a FNC, dá pra trocar Eu tô com o RPD, velho Tá focando em mim, acho que conseguiu matar a viado Tem um que tá me esperando aqui numa casa, velho Não, consigo não, consigo não Já vão virar em mim aqui já Eu tô contigo, tô contigo, viado Mas aí vai virar o estado todinho É, tem um carro aqui Tem um, pegou um estado com o carro O sniper tá tirando em mim Vamos, vamos, vamos fazer sanduíche na gente ou não? Não, não, ele só passaram, ele só passaram Só passaram, só passaram Beleza Muita queda de FPS O que tá no telhado, tá bem nas casas centrais lá, velho Já vi, já vi, ele tá em cima da guarita Tu tá de sniper pra dar bala nele ou não? Tô de bazuca, velho Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Tem dois tiros, então Vou deitar, vou deitar, vou deitar, vou deitar Quasei, tem um Avanço, avanço, avanço Tem muita, quebrei colete Um de vida Ah, não, eu não tô vendo ninguém, velho Tem um aqui na minha frente, JTG Ele pulou pro outro lado Tem um de vida sem colete, mas vai rilar já Miguei muito um, zo'pôter Outra tá um de vida, velho Vai faltar munição daqui a pouco, velho Vou ter que colar no pessoal neles Não tem arma aqui dentro, velho Tem uma penove... Muita gente, muita gente na armadeira Muita gente na armadeira Eu peguei uma penoveira, velho Matei um, matei um Boa Em cima da madeira tem Tem a Kakuromoko de drop no... de drop aí no list dele Peguei Cair pra snipe, tá? Jatou cover Jatou madeira, segunda dera, cover Do mesmo time? Do mesmo time ou não? Fora, fora, fora É, do mesmo time, mesmo time Tem que cuidar da mão aqui em mim, velho Tocou Cê consegue, Jatá Calma, 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 calma Tem um em cima dessa casa aí, Sky Que cê tá Bárbara, bárbara, azul Beleza Consegue encostar aqui, vai Dá dano, Jatá Quebê colete, quebê colete Sem colete, sem colete Eu pego a tag, eu pego a tag Boa Matei O outro tá comigo, o outro tá comigo É smoke bomb, smoke bomb Tem... Tá aqui, Sky Ah Beleza, eu mato, eu mato Saiu de zoom Ah, pulou aqui Dá pra matar, dá pra matar Não, 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 volta, volta, volta Tem muita luta aqui O Jatá Tem, é, 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 é Mítica aqui, Ash Mítica, paizinho Eu vou pegar, eu vou pegar Vou dropar a Bazuca aí, se alguém quiser Pra baixo, pra baixo Onde tá, Ash A estrutura daí é meu, eu já tô Aqui, aqui Pô, tem um dos de quatro Seu squad aqui, vem Ó, outro squad chegando, viu Aham Consegue dar bala, Jatá Eu só consigo, véi Mano, consegue fazer Chamar atenção, Oxfone É meu Bicho, mano Pega, 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 pega Olha aí Consigo Essa Kurumaku é do cara, viado Ó, tem gente aqui na Muretinha já, viu Não, não, tô na muretinha não Tá depois, tá depois Eu agora tô descerando Eu tô descerando agora, tô descerando agora Tem que ser agora Eu matei, matei, pode ir, pode ir Matei, matei Muita, 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 muita gente Muita gente Finalizei já Tem muito dano, muito dano aqui Eu fui demais, eu já fui demais Tem que ter corte Tem que ter um, tem que ter outro Tem que ter outro, tem que ter outro Matei outro, matei outro Já, vai, 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 vai Aqui, vem É outro time já, o Skat Não sei se vai depender não Ah não, Skat, esse aí Eu dei um pouco de dano nele, vi Ele tá curando a tag, eu acho que Ao invés de... Na vida dele Já foi, já foi Tá, usa a tag aí Pega a tag, pega a tag Tem 21 de drop aqui, se alguém quiser Não, quero não Quero só subir, viado Tem, tem uma fenec aqui, quer? De drop? Não, do chão, pô Ai, ai, ai Tô tomando, tô tomando Nossa, eu precisava Trolei, velho Troquei minha sub Tem que pegar essa daí Tá marcado aí, velho Peguei, peguei Não dava cair mais, tá? Aqui? É, já, ultima saída Ó, caí Esquadra, esquadra tudo aí não tem É, tem uns quadros em toda aí, velho Pulei, pulei, entrei, entrei, entrei Vou entrar também, vou entrar também Já dei muito dano, velho É, dei entrei, pode entrar Eles tão trocando entre si, né? Vou ter que pegar um minuto aqui aqui, apidão Tomei, tomei de niter costa, tá? Do cara das costas Eu vi, eu vi Eu tô prestando de... Deixa a estimação dele, Oxaline É uma maneira, é uma tarefa, tá? Deixa a estimação, deixa a estimação Deixa a estimação, deixa a estimação Calma, calma, vou pegar uma aqui Agora, JTG, agora Dei uma nele, mas não dá não Ele tá virando em mim já Deixa quieto, deixa quieto Desce aí? Munição de... aonde? Aqui na árvore, comigo Caiu o PQD aqui com a gente, Oxaline Ô, 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 pessoal A gente tá se separando Tá se separando, velho Eu, JTG Tenta colocar a gente, velho Que é só o PQD Eu preciso de se meter aqui Munição de se meter Aonde a gente matou a Arco, tá? Aonde a gente matou a Arco, tem Passa a trap lá, onde a gente matou a Arco Isso aí mesmo, passa a trap aqui Tá comigo aqui Tá, tô contigo Eu preciso de cura, velho Eu tô com só quatro plaquetas verdes Em cima, eles tão em cima Em cima, bem, é, cuidado Ó, a safe vai bater daqui a pouco Cuidado aí, Oxaline, cuidado aí, Oxaline Só tem um tiro É, tô levando sniper lá Daquele cara, ô, JTG Melhor a gente puxar a safe, não? Cuidado, não, não Entra aí, entra, entra Volta, volta, volta Volta o stand Volta o stand Eu preciso de munição de se meter Urgente, velho Não tenho nada aqui Você me tropou um pouco aqui Tá, tá, tá de boa agora Tá de boa Era isso que eu precisava Carro na esquerda Dá pra pra cá, dá pra pra cá Quer ver qual é o slide on? Quer ver qual é o slide on? Vai, vai Me lê nesse carro aí Me lê nesse carro aí Tô na frente É muito bem de safe, né, não, Sky? Não dá pra gente ficar na muretinha Eu levei de trás Eu levei de trás daqueles caras lá Que estavam no stand Eu levei de trás do sniper Tem dois voodóps Peguei o drop, tá? Peguei o drop, tá? Pô, Sky Pô, Sky Pô, Sky Tem gente dentro do stand Tem gente dentro do stand Vamos entrar, vamos entrar um pouco Entra mais, entra mais Puxa pra cá, ó Pra dentro das casinhas aqui, ó Pô, Sky Tem munição de sniper aí Dropa aí pra mim se tiver Caralho, viado Tem um cara da direita aí, mano Tem um cara que já entrou Tem que pegar os caras da direita, véi Derrubou um Finalizei já Da direita, da direita Matou da direita Tô indo pelas costas dele aqui, talvez, véi Tem gente aqui dentro, Cibito? Tão trocando lá na frente, ó Muita gente trocando lá na frente Vou pegar pelas costas então, véi Talvez é que eu consigo Não, lá depois do muro Depois do muro Tem um cara que puxou aí pra esquerda De pôter gás, cuidado Boa, boa, boa Quase eu dei um atrás da pedra ali, véi Dei muita bala, véi Muita bala, me detei Ó, a gente tá bem aqui, viu? Dá pra gente trabalhar aqui dentro, véi É, isso Isso aqui é nosso Cibito Tô olhando esquerda, tá vendo? Traz a bandeira, troca a bandeira Tô olhando esquerda, tem ninguém Tá certo Esquerda, tem ninguém Você tem opção? Você tem opção? Deitei lá, deitei lá Deitei o outro? Boa, boa, boa O último tá atrás dessa pedra aqui, ó Pedrinha, pedrinha pequena Morreu, morreu, morreu É o que eu tinha derrubado, véi Tá de boa, vamos manter aqui Ó, a gente tem que manter aqui dentro, véi Cara, vamos acreditar Tô entrando aqui pela esquerda, pela esquerda Lá na frente, lá na frente Deixa eu pegar a cura aqui pra mim Pegar a cura que eu precisava Peraí, tô chegando aí, tô chegando aí Cui, cui, cui Eu tô sempre por azul, viado Tô com verde Deitei um Devolvamos um ali Acabou, camou, viu, tá lá O JH, com o JH na esquerda O miado tá na ave Nave, nave, nave Deitamos, deitamos, deitamos Boa Três da árvore Desculpa, desculpa Muziado, muziado Muziado, muziado Muziado aqui, muziado aqui Trashku, trashku Trashku Deixe Deixe Muziado aqui, muziado aqui Muziado aqui, muziado aqui Muziado aqui, muziado aqui